Oboé e fagote são instrumentos musicais de sopro, que pertencem à família das madeiras e foram incorporadas à orquestra em meados do século XVII. De 17 a 19 de maio, a UFSM promove a oitava edição do Festival de Oboé e Fagote. Oboé e fagote são dois instrumentos relativamente pouco conhecidos e, quando a gente fez o primeiro encontro, já há mais de 10 anos, o objetivo era tornar conhecidos os instrumentos. Ao longo do tempo, o evento foi ganhando envergadura e passou a ser também um momento de divulgar músicas novas, algumas pesquisas novas na área de Oboé e Fagote. Também começamos a trazer convidados, inclusive do Chile e do Uruguai. E a importância é que nós estamos já no oitavo evento, então a permanência desse evento vai tornando ele uma referência para a área de Oboé e Fagote. Depois da pandemia, a gente percebeu que tanto aqui na UFSM como em outros locais, que tem bacharelados em música, houve uma queda na procura. E também durante a pandemia, o fato de a gente ter que dar aulas online, isso foi um problema, mas também abriu algumas possibilidades. Então, também como fomos convidando professores, por exemplo, de uma universidade estadual, que tem no Paraná, que é uma cidade com bastante atividade musical, o Rio de Janeiro, que tem outra realidade, com alguns projetos sociais, além das orquestras profissionais, também projetos sociais. E o professor de Goiânia, que é um curso relativamente novo e que é um curso técnico. Então, a gente pensou que já que temos professores com diferentes experiências, seria interessante debater como que a pandemia afetou esses locais também, a procura pelos instrumentos, por exemplo. Para além de divulgar os instrumentos aqui na cidade, na região, no entorno, é divulgar a UFSM, o curso de música e as opções de UF Agote no âmbito também maior, para fora do Estado. A gente colocar, de estar sempre, cada vez mais colocando no mapa, Santa Maria, UFSM e UF Agote. O evento reúne músicos de diversos estados brasileiros. Há uma tendência de ficarmos muito isolados, cada qual na sua instituição, na sua cidade, na sua região. E essa troca de conhecimentos, de experiências é fundamental. Num país como o nosso, o Brasil, com múltiplas realidades, com múltiplas questões, sobretudo sociais, e que a gente lida com isso diariamente, com os nossos alunos. Então, essa troca dessas experiências é muito importante para todos nós. O tema central da edição deste ano é o ensino dos instrumentos. Os participantes discutem a iniciação ao boé e ao fagote, repertórios nacionais e internacionais e também dialogam sobre as diferentes práticas de ensino adotadas. O evento também conta com recitais que serão abertos ao público. Obrigado. Obrigado.